E aí DJ Yuri, coloca o golete, já tá vindo bala, é o DJ o Andreuzinho, novinha, e aí DJ, tá preparado? E aí DJ Yuri, esse tá preparado? Ela viu DJ Yuri, se tornou um alvo falso Ela viu DJ Yuri, se tornou um alvo falso Pa, 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 tra, estourou o seu cabra, 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 cabra Pa, 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 tra, estourou o seu cabra, pa, 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 tra, estourou o seu cabra Essa novinha tá na mira, se tornou um alvo falso Essa novinha tá na mira, se tornou um alvo falso Pa, 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 tra, estourei o seu cabra, pa, 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 tra Estourei o seu cabaço Novinha vem pro debate Que o Jerry tá preparado Novinha vem pro combate Andreuzinho tá preparado Pa, 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 trá Estourou o seu cabaço, 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 cabaço Pa, 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 trá Estourou o seu cabaço, pa, 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 trá Estourou o seu cabaço Paralho, nem sabia que o Rick TDA tava tão famoso assim Ela viu o DJ Yuri, se tornou um alvo fácil Ela viu o DJ Yuri, se tornou um alvo fácil Pa, 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 trá Estourou o seu cabaço, 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 cabaço Pa, 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 trá Estourou o seu cabaço, pa, 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 trá Estourou o seu cabaço Essa novinha tá na mira Se tornou um alvo fácil Essa novinha tá na mira Se tornou um alvo fácil Pa, 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 trá Estourei o seu cabaço, pa, 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 trá Estourei o seu cabaço Novinha vem pro debate Que o Jerry tá preparado Novinha vem pro combate Andreuzinho tá preparado Pa, 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 trá Estourou o seu cabaço, 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 cabaço Pa, 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 trá Estourou o seu cabaço Pa, 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 trá Estourou o seu cabaço